Ele chama Soldado dos Anjos no interior, em Santa Helena, mora aqui em Goiânia. E aí, quando de repente ele foi chamado por uma pessoa, um conhecido, avisando desse incêndio antes mesmo de chamar os bombeiros, porque já o conhecia, sabia do trabalho dele. Vou deixar ele explicar detalhes de como foi isso, pra gente entender direitinho como é que foi esse trabalho de resgate. Muito boa noite, Soldado dos Anjos. Conta pra gente os detalhes então, né? Foi um conhecido que chamou realmente pedindo ajuda. Boa noite, Ivana. Boa noite, Fred. A todos os telespectadores. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Eu tava de folga, né? Como você bem falou, trabalho no interior. Moro em Goiânia. Mas aí aconteceu de acontecer esse incêndio e aí o rapaz que tava trabalhando de frente, pegou e me ligou. Que rapaz, inclusive, que é filho da minha ex-namorada, né? Meu filho de coração. Ele pegou e me ligou, falou que tava tendo esse incêndio. E aí antes, eu questionei ele se já tinha ligado pro bombeiro e ele disse que ainda não, tinha me ligado primeiro. Como eu moro bem pertinho, eu desloquei pra lá, né? E pedi pra ele já ir ligando pro corpo de bombeiros também. Chegando no local, eu verifiquei que lá, por se tratar de um restaurante, tem a questão de uma central de gás, tem a questão da eletricidade. E aí a gente foi fazendo o isolamento do local, conforme o nosso protocolo, né? E verifiquei que acima, no pavimento superior, também tinha uma residência. E aí o pessoal ali, não conhecendo bem os efeitos da fumaça, e aí eu pedi pra ver se tinha gente lá, e tinha pessoas lá, fiz a evacuação da casa. E no momento das imagens também, foi o momento que eu subi em cima do telhado pra fazer a retirada do telhado, pra conseguir retirar a fumaça e evitar os efeitos da fumaça, né? Que pode piorar o incêndio. E consegui entrar pra conter as chamas. Nesse momento, o pessoal que tava ali perto, tava com uma mangueirinha de jardim, conseguimos passar essa mangueira, o proprietário chegou também, conseguiu abrir a porta. Eu consegui entrar e, abaixado, efetuar ali, realmente, o combate às chamas, né? E depois de combater as chamas, o pessoal da guarnição do bombeiro, muito rápido, chegaram lá também, também passei a informação pra eles, né? Do que que eu já tinha feito, o que que já tinha acontecido. E eles deram continuidade no trabalho, naquele momento ali, fazendo rescaldo, fazendo isolamento da área, retirada de fumaça. E também fazendo ali a questão de orientação ao proprietário, de o que que ele poderia fazer depois daquilo ali, pra não causar um problema maior, né? Agora, o detalhe é que o senhor já havia sido promovido um dia antes dessa ação, né, Fred? Olha só, que exemplo, né? Uma promoção mais que merecida, né? Então, imagina só o que que esse bombeiro realmente pode fazer. Ele tava sem nem um tipo, né, de equipamento de segurança, obviamente, é treinado pra agir nessas situações, mas, assim, não deixa de ser um risco muito grande, né? A gente vê as imagens lá no vídeo, né, ali em cima ali do telhado, como ele mesmo contou, retirando as telhas e tudo mais. Realmente, parabéns aí pela atitude. Volto com você aí no estúdio. Evana, obrigado. Mande o nosso abraço aí, parabenize o soldado dos anjos, que Deus continue dando essa luz pra ele, que é essa luz especial, tá bom? Fica com Deus, querida. Fica com Deus, querida. Obrigado.